Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso orgulho vai te servir. Toda a minha força, em vestimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso orgulho vai te servir. Toda a minha força, em vestimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus, com alegria.